Olá pessoal do meu canal, seja muito bem-vindo ao meu auxílio, ao nosso canal aqui do YouTube Eu me chamo André, sou o meu do canal André Luiz e Família da Europa Seja bem-vindo pessoal, seja muito bem-vindo Pessoal se inscreve no canal aí, que após um vinhentas e rapidinho Vamos para o nosso vídeo, vamos lá Pessoal, estamos de volta, graças a Deus Pessoal, muito obrigado de coração mesmo a você que está aí do outro lado Que assiste nossos vídeos, que dá like no nosso vídeo Pessoal, olha, muito obrigado de coração mesmo Você que está aí do outro lado, você que é daqui de Portugal Você que não é de Portugal, você que está aí no Brasil Você que é dos Estados Unidos, você que está nos Estados Unidos Você que está na Venezuela, você que está no Oriente Médio Você que está em Marrocos, na Itália, em Israel Seja lá o lugar que você esteja Muito obrigado pela sua presença, por assistir nossos vídeos, tá bom? Então aí, se você mais enrolação, vamos para o nosso vídeo Pessoal, hoje saímos para comprar o celular do Davi Muito bom, né, filho? Saímos para comprar o celular dele Esse é o primeiro A primeira compra que a gente faz De telemóvel para o Davi aqui em Portugal Esse é o primeiro Eu acredito que esse é o primeiro de outros que vão vir Porque... Primeiro e último Que esse daqui não vai sair na mão É, esse não vai sair na mão dele Mas pode ser que seja... Esse daí seja o primeiro Mas pode ser que seja o segundo ou o terceiro, né? Porque sabe o que mais, né, gente? Se quebrar É, se quebrar, só que pronto Ele vai mostrar para vocês o celular E ele está falando se quebrar Mas vocês não imaginam como só que é, né? Mas pronto Então é isso, então... Esse é o vídeo Vamos, vamos, filho Mostra para o pessoal Vamos, vamos A sua conquista É coisa boa, né, filho? É, o meu presente O meu presente foi esse, gente, ó Esse foi o meu presente, ó Aqui em Portugal, tá? A chave do carro É, aqui, ó Só em Portugal, né? É, esse foi o meu presente, ó Mas só a chave Brincadeira da parte, gente Aí, pessoal Salve lá É, Blackview É, Blackview No modelo, né? Eu não sei quando o presente é assim Do pessoal Aí, pessoal O celular dele, ó Que chique, hein? Pessoal, eu acho que esse celular Esse telemóvel Celular que chama no Brasil, né? Aqui em Portugal O pessoal chama de telemóvel É... É aquele telemóvel que joga no chão Que não quebra, né? Ele optou por esse aparelho Porque assim Um pouco distraído É, ele é um pouco distraído Às vezes ele esquece e tudo E esse aí Pra usar o impacto Ele vai levar pra escola E tem as coisas da escola E tudo Sabe como é que é, gente? Vocês... Do outro lado aí Vocês entendem, né? Como é que é Quebra a ecra Quebra a tela e tudo E aí, pronto Tenho esse aparelho Ele é um pouquinho mais resistente Aí eu vou deixar pra ele falar um pouquinho O que é que ele tá achando O que é que você achou Desse apontinho Eu vou falar Só vai ter o manual O que é que você precisa Lá tem o manual Vai mostrar as coisas que é dele Às vezes tem uma coisa específica Uma configuração específica Que... Às vezes a pessoa só... Só teclando lá Pode gerar alguma dúvida Aí pronto Você tem o manual Você vai lá e... Não, peraí, chora No manual Porque eu vi que eles estão Às vezes tem uma... É, às vezes tem uma palavrinhazinha Pequena Que faz uma diferença grande A pessoa não consegue entender E aí Com... Com o manual Fica mais fácil É, gente É um celularzinho, viu? Poxa É... É... É um celular, gente Ó Choque Pro Office Com o celular grosso Tá vendo? É... Muito bacana É... É 13 milímetros É 13 milímetros É um negócio assim Meio robusto Assim, um negócio Muito robusto E é muita alegria, tá, gente? É muita alegria A gente poder Ver nosso filho feliz Comprar uma coisa Que ele quer, né? Uma coisa que ele quer Porque a gente sabe Como é que tá A dificuldade de hoje No mundo todo, né? E a gente Como veio do Brasil A gente sabe Como é que tá A dificuldade Para a pessoa que chegar Na loja Comprar assim novo E pagar na hora, né? Pagando na hora É... A gente sabe A dificuldade que é, né, gente? Então Proporcionar um momento De alegria com o filho Isso é muito gratificante Ainda mais ele Que se esforça muito Tem outro irmão dele Tem outro irmão dele aí Aí no Brasil Em Salvador Alô, Anderson Beijo de papai aqui, viu? Então é isso É... É isso É 4GB de RAM 64GB de RAM 5500, 600GB de RAM Não, mas ele é 2A É potente 2A É 2A É 2A É potente É potente Porque quando usa Essas tomadas Indelicadas de 2A É porque ali vai passar Um símbolo Entendeu? Ele pode ser... A frequência pode ser baixa Mas a amperagem é alta Tá vendo? Aí, ó 2A Também Pequenininho Mas com uma potência boa É a novas tecnologias Não fez Sabe o problema do problema? O que? Ele é descarregado Nem dá pra mostrar ele ligado É, não dá pra é, gente Poxa O vídeo vai ter 10 minutos É, esses celulares Esses celulares Ou telemóvel Como você gosta de chamar aí Eles ficam na loja Mas alguns Eles não põem pra carregar Eita, que prazer Prazer Ele tirou assim, ó Ele tirou Olha, olha Ele tirou assim, ó Ele tirou bem devagarzinho Ele tirou bem devagarzinho Assim É muito bom Muito prazeroso Isso, gente É É prazeroso Tanto pra ele Como pra gente Que é paz É isso Mas tá aí Agora que tem esse plástico É isso Muito bom Isso é muito bom O que eu posso dizer pra ele É que Usufrua do seu aparelho Usufrua do seu aparelho Usufrua dele Agora ele não veio com os fones Os auriculares Ele não veio Só veio Com o carregadorzinho Pra ver a fonte Aí veio o cabinho aqui Tá Esse cabo ainda é Como é que chama? Micro USB É micro USB ainda Porque já tem os mais moderno Que é o tipo C Mas esse aqui já é do modelo antigo ainda É por isso que eu digo pra ele Que pode ser o primeiro Mas pode ser o primeiro E pode não ser o último Porque ainda tem outros Que possa vir aí pra mão dele Mas é isso A prova d'água A prova d'água né É isso É aquele celular resistente a tudo gente Isso é muito bom Quando você dá um celular pro seu filho Que ele vai ficar Que possa cair da mão dele E ficar quebrando Pra ficar indo Trocar isso Trocar aquilo Porque você dando um celular mais resistente É melhor Às vezes você pode gastar um pouco mais Mas em compensação Até que não É bem barato normalmente É isso Mas você pode gastar um pouco mais Com um aparelho Que você sabe que vai durar mais Com conta dessas Coisas que ele tem Que é mais resistente Bom É isso Sucesso filho Sua parede Quer dar algum recado pra alguém Que tá do outro lado Que alguém Algum garoto da sua idade Algum garoto Algum garoto da sua idade Que sabe que o pai Quer dar um aparelho desse pra ele Que não pude dar ainda Acho que é pra ele ter paciência De esperar Mas não Quer dar esse recado lá Se você quiser dar esse recado Não é isso gente Então Esse foi o vídeo pessoal Esse foi o vídeo Aproveitando o vídeo Vou mostrar aqui pra vocês também Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Como é que tá o tempo Hoje aqui pessoal Olha Tá vendo gente Como tá O tempo tá muito Bom agora a tarde Ó E é isso Fazer um tourzinho aqui em casa Eita Felicidade no ar A felicidade tá no ar Essa é boa Essa aqui eu já nunca mais Sai do meu quarto É filho É Põe ela bonitinha lá É isso gente Esse foi o vídeo Tá Muito obrigado Desculpa pelas brincadeiras aí Tá Eu sou assim mesmo Sou descontraído De brincar um pouco Mas muito obrigado mesmo Tá Por você ter ficado até Aquele nosso vídeo É Eu tenho muito conteúdo Gente aqui Pra poder passar pra vocês Tá A gente vai estar fazendo Uma série de vídeos Falando sobre Algumas dificuldades Que algumas pessoas Estão tendo aqui em Portugal Inclusive até imigrantes Tá Eu já tenho um vídeo Eu só tenho um vídeo aí Falando sobre isso Tá Outro recadinho também Que eu quero dar pra vocês Eu deixei pro final Pessoal Você que quer Comprar sua passagem E o seu seguro viagem Gente Eu vou deixar na descrição Desse vídeo Tá Na descrição desse vídeo O link aí Pra você comprar Sua passagem E comprar o seu seguro viagem Aqui nesse link Que eu vou deixar abaixo Aí Seguros promos E passagens promos Tá dado o recado aí Então é isso Muito obrigado E é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau